11º Encontro de Administradores vai falar sobre reformas trabalhistas. Alguns nomes importantes do encontro já estão confirmados. Instituições de ensino superior conveniadas ao CRARJ ganham desconto nas inscrições. E ainda, presidente do CRARJ destaca a importância do evento. Veja no ADM News. Seja bem-vindo ao ADM News. Nesta edição especial de número 50, a gente traz informações sobre o 11º Encontro de Administradores promovido pelo CRARJ. Nesta edição, o tema central do 11º Encade será Reformas e Oportunidades no Mercado de Trabalho. Entre as palestras que serão apresentadas estão Panorama Geral do Mercado de Trabalho por Região, Avaliação do Modelo de Reforma Trabalhista e Inovação em Modelos de Negócios. O evento vai ser no dia 4 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, no Auditório da Firjan, no centro do Rio de Janeiro. Acesse o site Alguns dos palestrantes confirmados para a abordagem dos temas no 11º Encade são os professores Fernando Holanda Barbosa Filho, da FGV, Nelson Manrich, da USP e os especialistas Mauro Odo Nogueira e Isabelle Gravatá. Atenção você estudante ou professor de instituições de ensino superior conveniadas ao CRARJ. A sua inscrição no 11º Encade pode ser feita com desconto especial. E o presidente do CRARJ tem um recado para você. É importante que nós percebamos que todas essas reformas que hoje são apresentadas como as reformas legais no trabalho resultam de transformações que ocorreram ao longo do tempo. Ou seja, temos que estar sempre cientes que as reformas legais, políticas e econômicas afetam a sociedade. E nesse exato momento, o que se diz como reforma já veio acontecendo ao longo do tempo e está sendo somente consolidada? Essa é a grande discussão. Quer dizer, de que maneira que nós vamos encarar o mercado de trabalho a partir desse momento? Portanto, você profissional, você estudante e você empresário, compareça. Aproveite a oportunidade de estar conosco no 11º Encade, na Firjan, no dia 4 de outubro. E o ADM News fica por aqui. Mais informações sobre o 11º Encontro de Administradores, você confere nas nossas mídias sociais, no site oficial do Conselho, na rádio e na TV do CRARJ. A gente se vê no próximo ADM News. Até lá!